E gente, tamo falando de Luiz Gonzaga, coisa linda, auditório de pé, quem será que vem fazer essa linda homenagem, merecida homenagem? Ele veio aí de Pernambuco pra todo o Brasil, já são 5 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais pra homenagear o Rei do Baião e sua vida de viajante, sobe o som pra Zé Vaqueiro! Vamos, Zé! Bem-vindo! Pernambuco 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 Mostra o sorriso, mostra a alegria, mas eu mesmo não Tararara, tararara E a saudade no coração Lá uê, lá uê, lá uê, lá uê, lá uê, lá uê... Todo mundo! Pernambuco La uê, lá uê, lá uê, lá uê... A minha vida anda por esse país Pra ver se orilha a descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões e os amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o roteiro, mas não há estação E alegria no coração E o que? Ale, 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 ale E a saudade do Gonzaga A saudade do Gonzaga A saudade do Gonzaga O rei do Baião